Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a mais uma sessãozinha de PokéMMO aqui na nossa aventura, aqui por canto ainda uma aventura recente, mas já temos desenvolvimentos desde a última sessão, porque como eu tinha dito depois de enfrentar, lá está, isto não é propriamente um Nuzlocke, mas estou a tentar apanhar só um pokémon por route, mas isto até cada ginásio, como derrotámos o Brock na última sessão, voltei às routes anteriores, a Pewter, apanhei mais alguns pokémons e temos agora desenvolvimentos assim na nossa equipa, eu vou fazer aqui o review muito, muito, muito rápido, já sabem, deixem o gosto, se inscreveu-se no canal, partilhem aí o vídeo com os nossos amigos, clãs, grupos, comunidades, o vosso apoio é sempre bastante agradecido, link para o Discord também está aí na descrição, entrem lá e essas coisinhas boas, agradeço, agradeço imenso, mas basicamente a equipa está praticamente toda no mesmo nível, foi um desafio a treinar aqui a nossa Magic Carp até nível 17, muito Switch Training, lá está, tinha que aproveitar, olhem aquele ataque, olhem aquele speed, isto vai dar uma boa a Geredos, aqui a nossa Mer Alice, e basicamente vim aqui tentar treinar aqui um bocadinho dos EVs também, tipo ali especialmente ataque e speed, que é o que nós queremos para esta amiguinha aqui, uma das grandes novidades é uma podnita que eu apanhei na route 22, que é a route onde enfrentamos o Geredos, basicamente é a route a caminho da Pokéliga, olhem para isto, tem 31 de EV no ataque e no special defense, as defesas estão bastante boas defesas, o special attack não uso, tem 0 de EV no HP, não interessa, 15 ali no speed, mas lá está, auxiliando com aquilo que estamos a fazer com o resto da equipa, está aqui com o moveset também já bastante interessante, porque é ao nível 17 para aí, ou não, foi ao 15 que aprendeu Flame Charge e Double Kick, ela até já tinha Ember, aprendeu logo para ir ao nível 5 ou 6, Ember, mas agora está aqui o nosso Ash, está aqui bastante, bastante nice, em Adamant também, não dá para ver aqui a route onde apanhamos os Pokémons, Matt at level 4 em route 22, ok, é aqui, pronto, este foi aqui na route 4, este, a carpa foi aqui no Poké Center, foi aquela vendazinha, também temos aqui a nossa Bellsprout, a nossa Erika, vem aqui, também foi o nosso que se encontra na route 2 bons EVs, os EVs, os EVs, é mais ou menos, não é que eu não dê muito, muito aqui a Erika, mas nós temos o Bulbasaur, que já é tipo um Cress Poison, e também está aqui, em termos de EVs, lá está, como é o inicial, é tipo, se calhar é um bocadinho pior, e lá está, Bellsprout tem aqui coisinhas boas, mas em termos de moveset, ela ajuda bastante com o seu Sleep Powder, acaba por ser um bocadinho melhor, e são tudo Pokémons que até evoluem, tipo assim, quase depressa, basicamente todos, tirando a Ponyta, a Ponyta só evoluiu ao nível 40, a Magikarp vai ser agora ao 20, a Bellsprout vai ser 20 e pouco, temos aqui o Centro, que também é 20 e pouco, também está aqui, bem, em termos de EVs, também tem aqui, é bastante balanceado, por isso também gosto deste Pokémon, não deu para treinar assim, tipo, tanto, mas tem aqui, tipo, dos melhores ataques que nós podemos pedir, tem Magnitude, Magnitude, pode ser um Earthquake, se for um Magnitude 10, tem Bulldoze, que deixa o Speed dos Pokémons, tem Rollout, é um ataque coxa, é variedade, tem Rapid Speed, para tirar Hazard, que eu não sei se vai ser muito, muito necessário aqui na, na nossa aventura, e falta o Woodwood, ah, a Woodwood aqui, a nossa Ninety Girl, é tipo, o mais problemático, os EVs não são assim muito bons, está aqui como uma solução de Pokémon voador, tem Reflect, aprendeu agora Air Slash, também tem ali Confusion, vai valer o que, vai valer o que vale, basicamente, onde é que estão os status dela? lá está, tem mais Special Defense e Speed, que outra coisa, se der para melhorar um bocadinho o Special Attack, talvez, mas, tipo, não é, tipo, o melhor Pokémon, mas, já perdi aqui, muito, muito tempo, nós, vamos a seguir aqui a nossa aventura, uma coisa boa, e vem ali, no cantinho superior, a esquerdo, tem quase 10 mil Pokédólares, ah, basicamente, dá para ir treinando, ah, lá está, ah, derrotando os treinadores outra vez, dá para fazer, ah, as batalhas contra os treinadores todos os dias, ah, ah, e eu também vou fazendo isso, ah, medida que, ah, que vou conseguindo, lá está, eu não gravo esta, e eu estou a gravar estas sessões, com um bocadinho de antecedência para aquilo, para quando vocês estão, estão a ver, até porque o meu tempo não é sempre o melhor, mas, ei, vamos ver o que é que nós conseguimos fazer mais, eu vou colocar para a frente, porque a carpa, a carpa precisa de muito amor aqui, ah, vai, a partir do momento em que evolua, ao nível 20, vai ser incrível, até lá, já, vai ser difícil, vai ser suave, até porque, imaginei, ela está aqui, está agora em 17, o resto da equipa está tudo em 18, se eu não tenho erro, 18, 18, 18, 18, boot boot, 18, e eu vou usar 18, já, eu vou dar aqui um tackle, e apesar de estar com o silkscar, eu não dou assim, tipo, maior dos danos, acaba por ser sempre um bocadinho, switch training, acaba por ser, lá está, um pokémon para switch training, infelizmente não é a melhor, o melhor dos pokémons, mas, enquanto formos tendo aqui algumas vantagens, por exemplo, o Nightingale aqui, a Woodboot tem a Confusion, certamente serve para dar um shot aqui no Zubat, a seguir vêm um Ekans, eu vou simplesmente, ah, mandar aqui outra Confusion, ah, e, ou, tem Intimidate, well, seria uma pena, se eu tivesse um Special Attack para ti, ah, mas, já, oh, oh, ok, assim, o primeiro AirSlash, ok, é o primeiro AirSlash que eu estou a utilizar, Vai ser muito assim, estes treinadores, enquanto der para fazer as batalhas novamente contra estes treinadores, vai ser bom. Passando aqui este sítio, o Mount Moon, ok, encontrei aqui um hétero, bem parecia que havia ligado alguma coisa. Passando o Mount Moon, eu depois não vou poder voltar aos treinadores de trás, tipo os treinadores de Viridian Forest e assim. Por isso vai ser uma parte assim um bocadinho complicada. Lá está, se eu conseguir fazer o Mount Moon assim rápido, chegamos a Cerulean, apanhamos um Pokémon e se possível vamos logo enfrentar o Gery para cima e enfrentar os treinadores aí da ponte e assim. Já, eu faço isso definitivamente, porque depois mesmo entre sessões eu vou precisar de treinadores para juntar aí mais algum dinheirinho e experiência, essencialmente. E eu não sei o quão difícil, é que para isso nós temos que fazer a batalha com o Gery hoje e eu não sei o quão difícil é a batalha com o Gery. Eu acho que até temos bons níveis, mas se ele tiver tipo IVs competitivos e coisas assim, já sabem, é sempre pior. Mas vamos dar aqui o nosso melhor, vamos dar aqui o nosso melhor, a usar Dig, eu não tenho problema, não tenho problema nenhum em mudar aqui de Pokémon. Para não levar com o Gery e usar aqui um F-Slash e simplesmente matar o Gery e segurar o Gery por causa do Sturdy. Temos um Onix à frente, isto eu não, não aprecio muito, não aprecio muito, tudo em Heavy Bowls. Ok, eu estou a dar aqui um bocadinho de amor ao nosso Vegeta, é o nosso Pokémon principal. Oi, Rollout? Deixa-me adivinhar, ele tem Sturdy também? Não tem Sturdy. Ok, isso é bom. Real, isto é um On-Shot, garantidamente pode ficar aqui, se deve. Ok, Nightingale recebe ali uma Booster Experience, estão a receber Booster Experience, eu não sei. Temos aqui um item, temos uma Moonstone. Uma Moonstone, sim senhora. Eu apanhei tipo, acho que tenho um Nidoran Macho e uma Nidoran Fêmea. No Bag, não apanhei nenhum Aras. Lá está, estes Pokémons aqui agora só, lá está, entre Pewter e entre Cerulean. Entre Pewter e Cerulean, só depois de conseguir o Cachá da... O Big Mushroom. Só depois de conseguir o Cachá da Misty, é que eu gosto de apanhar os Pokémons. E eu não tenho tipo, o maior dos interesses em gastar dinheiro por agora. Lá está, as batalhas com os treinadores e poder repetir as batalhas com os treinadores. E assim, dá sempre jeito para farmar dinheiro, mas também podemos fazer isso mais tarde. Agora, estamos focados aqui na nossa aventura e completar aqui... Oi, item. Completar aqui a história, basicamente a parte aqui de Canto. Não vale a pena estar aqui a treinar a Magic Carp contra os Pokémons no while. Nós queremos fazer isto o quanto antes. Ok, vamos aqui enfrentar mais uns Team Rocket e coisas assim. Ratatai? Ratatai. Eu lembro-me destas batalhas. Isto é Pokémon clássico. Isto é Pokémon clássico. Pergunte-me. Ok, vai tirar o Ratatai. Vamos ter um Centro. Oh! Quanto é que eu vou conseguir levar? Eu não dou nada nenhum, meu Deus. Vou usar a Meltout. Vou usar a nossa Erika. O Porto está aqui a trocar. Também posso usar a Podita de vez em quando. A Podita tem doble, porque este Pokémon é normal. Mas vou dar aqui o Simpuleto clássico. Isto deve dar bom dano. Dá bom dano. Sim, senhora. Quick Ataco. Cheezy Quick Ataco. Ratatai do demónio. Quando me dar agora para o Centro, eu uso o Vine Whip. Vamos usar aqui o Vine Whip. Pergunte-me, dá One Shot? Eu já não tenho Full HP e mesmo assim não consigo dar One Shot. Infelizmente, 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 mas aí, vale, vale. Lá está, estão em nível 13, estamos tipo acima do nível deles e mesmo assim não conseguimos derrotá-los com a maior das facilidades. Não tenho repels, eu sei. Lá está, eu nesta fase inicial, eu quero passar pela história e por estas batalhas e assim o mais rápido possível. Eu não uso repels porque, ei, imaginem, imaginem, para quem viu no canal o playthrough do Pokémon é um brilhante Diamond, vimos que logo depois do primeiro ginásio, numa, numa grupo de batalhas e nós, apareceu-nos um Zubat Shiny, que depois acabou por ser, tipo, a nossa joia, tipo, acabou por ser, tipo, o, a joia da, tipo, da coroa, a joia da nossa equipa. Imaginem, apareceu aqui, tipo, um Zubat Shiny, nunca se sabe, um Shiny pode aparecer sempre aí, alguns, a sorte pode, calhar, aí, tipo, o Ray pode bater, e aí mesmo à nossa frente. Então, why not, why not, why not, why not, eu vou simplesmente mudar aqui para eu mandar um campeonato e sair daqui porque ele vai dar o wing attack, o wing attack dá um zero ban, dá sim senhor, vamos dar aqui, simplesmente, um confusion e assim vamos o ban, tipo, a equipa toda. Eu vi, eu vi, eu vi, existe aqui um recurso que é o Global Trading Center, que acho que aparece aqui, Global Trading Center, existem Experience Shares à venda, são, tipo, cerca de 40 mil, qualquer dólares, ou, whatever, eu vou aqui a Ash, para vocês verem a Ash, o Ash, aqui, em ação pela primeira vez, mas, já, 40 mil, para, hum, ter aqui, hum, um Experience Shares, lá está, o Experience Shares está há muito jeito, definitivamente, hum, mas ainda não temos a capacidade financeira para conseguir um, e eu, eu não estou a tentar, lá está, ter, hum, Facilitismos, aqui, nós fazemos, nós jogamos com aquilo que temos, nós jogamos com aquilo que temos, e a Azuba, oh, eu adorava, por acaso adorava, tipo, ter um Azuba também, mas também, lá está, para ter um Shiny, prefiro que, já tarde, no outro momento do jogo, que seja bom, ace top, I found these fossils, the both mine, certo, 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 E o Miguel, eu sou Koffing, o, Koffing, não exploda ao nível, certo, Koffing, não exploda ao nível, certo, Koffing, não exploda ao nível, certo, hum, eu vou usar aqui o Scratchy, o nosso Hemingway, porque eu não estou confiando, porque eu não estou confiando, no, ou o Cliffs, o, 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 o o itboot já está a ficar com, um pouco, um pouco, um pouco vida, magnitude, ele tem Levitate, Ele tem levitate, claro que tem levitate, eu não sei que skill é que eu achava que ele ia ter, agora não sei o que é que me estava a passar pela cabeça, eu estava a pensar a coisa completamente errada. Eu estava a pensar aquelas skills do white smoke que eu acho que são skills do corpul ou o que é que eu acho que é isso, eu de vez em quando dou um troll engraçado, de vez em quando. Ok, se eu não tivesse falhado um rollout, eu já tinha saído daqui, mas ok, o 1 já foi, o Voltorb, ok, o Voltorb nós também passamos lá, se eu acertar este rollout, ou não, eu dou um outspeed, se eu acertar este rollout dou um shot, o outspeed é que está lá, os rollouts já acabaram. Ok, a partir do momento em que não se falham rollouts, incrível, não é que eu vá usar o Centro no próximo ginásio, mas lá está, se o Centro tivesse morrido aqui, desmaiado aqui, eu só o poderia voltar a utilizar depois de conseguir o próximo crachá, é tipo, a condição que eu coloquei, Helix, não, eu vou querer o Dome, o Dome é do... O Dome é do... O Manite, ok, e acho que acabámos as batalhas, afinal foi um Rocket e um... Um Rocket e um... E o beijinho do fóssil, sim, temos aqui estes amigos... Mega Punch, TM do Mega Punch, ok, ele só dá... Eles só dão as TMs, eles não ensinam os ataques, dão as TMs, isso é fixe, isso é fixe. Agora, eu gostava de conseguir chegar a Cerul e de bastir a possibilidade de voltar para trás, isso era muito fixe, se eles tivessem alterado aqui alguma coisa no mapa, para eu conseguir voltar atrás... Era fixe, vou só dizer, era fixe, TM Mega Drain, TM do Mega Drain... Ok, a partir do momento em que eu vou lá para baixo, não consigo fazer mais nada... Eu quero ir diretamente aqui a Cerulino, primeiro porque temos que curar os nossos Pikamans... Vejo aqui muita gente, uou, muita gente aqui... Certo, certo, certo... Ok... E basicamente, estamos num sítio novo, temos dinheiro, temos Pokébolas, eu consigo ver aqui Bag... Temos 14 Pokébolas... Eu estou confiante, vamos apanhar aqui um Pokémon, só porque é como se fosse um Nuzlocke... Vou só ver, tipo, das coisinhas que aparecem aqui, que um gajo ainda não tem... O que é que... O que é que... Um Jigglypuff... Perfeito, nós não temos Jigglypuff... Nível 11, perfeito, perfeito... Nós estamos com o Pokémon perfeito à frente também, para... Ir dando aqui umas porcadinhas... Ah, vamos lá... O que é que... Não, eu tinha uma hora em derudar... Oh, o que é que é que é que é, que é que é que é o Jigglypuff... ACRESAÇÃO TEM BIT... Oh, não... Oh, não... Oh não! Calma! Não é assim tão sério de... Estorando energia. Unleash a energia. Bem... Deu boeta! Jesus! Posso meter-te a dormir? Obrigado! Obrigado! Não é assim tão sério. Não é assim tão sério. Vou só tirar uma pokébola. Vou apanhar uma gilipa. E estamos bem para continuar a nossa vida. Obrigado! 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 Pokémons com Sliphalder dá muito jeito. Temos aqui Lonely. Aumenta o ataque e baixa a defesa. Tem 31 no Special Attack. Nós acertamos sempre tipo 31 em algum pokémon. Não quer dizer que seja propriamente bom. Mas vale o que vale. Bem, como vos disse... A ideia... A ideia é ir para cima e fazer as nossas batalhazinhas. Nomeadamente logo a primeira batalha é contra o Gery. Eu receio que vai ser tipo muito perigoso. Eu não vou... Eu não vou... Até se Mirko Bellsprout à frente dar um Growth. Mas eu também posso fazer isso com o Objeto. E o Objeto tem a Leech Seed. Vamos simplesmente tentar. Eu não sei o quão difícil isto vai ser. Mas... Se vem com o Tipo 1 Sul. Bata à frente. Um Pássaro à frente. E como o Abra... Lá está. O Abra se tem Confusion. É... Terrível. Se ele não tem o Confusion. Eu dou o Razer Leaf. E... Vou fazer Growth. Sem medo. Sem medo. Eu tenho Teleport. E foi ao Charmeleon. Oh... Certo. Assim. Sem... Sem mais nem menos. Deixa tentar dar um Tackle. Vai dar Ember. E deu o Burn. Sempre! Um Burn! É... Segunda batalha! É a segunda vez! É a segunda vez que nós estamos a enfrentar o Gery. E dá-me sempre o Burn! Oh my... Vou dar Bulldoze para lhe baixar o Speed. Dá sempre o Burn! Dá sempre! Sempre! O Burn! Meu Deus! Sempre o Burn! Sempre o Burn! Dragon Breath! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... God damn it! O... God damn it! Uhhh... Pita. Well... Vamos mostrar aqui o nosso novo lane BP. Aumentar aqui o nosso Speed, vou dar outro Flame Charge... Ah, Quick Attack! Cheezy! Cheezy, não é? Idiota! Meu Deus do céu! Tem um Ratatá! Double Kick! Vai, Quick Attack! Ele está-maquia-se e Critical Hit! Oh meu Deus! Oh meu Deus! É os Burns! É os Critica! Exato! Oh Pokémon! Oh Pokémon! Oh Pokémon! Oh Pokémon! Oh Pokémon! Eu vou aqui ao... Aqui ao Nightingale! A nossa Output! Teleport! Muito bem! Vamos dar aqui a Flash! Não é que a batalha tenha sido perigosa... Mas tipo... All Around... Tipo... Ficamos com... Dois Pokémons a soro... Temos um Burn... Ya... Podia ter sido bem pior... Aquele Charmeleon... Não é bravo... Lá está! Se fosse um Nuzlocke... Não tínhamos perdido nenhum Pokémon... Mas estamos praticamente no mesmo nível... Que eles... Ok... Mil e oito Pokédollars... Vale o que vale... God damn it! Tu... E o teu Charmeleon da Feira! Oh... Oh yeah! Feel sorry! Vou te dar um presente... O que? Ele deu-me alguma coisa... Não creia... Ele deu-me alguma coisa... Tenho um Fóssil... Ele não me deu é... Ele não me deu é nada... Hum... Ok... Ok... Vamos fazer aqui... O nosso caminho até ao Poké-Centra... Porque... Ya... Gary... Gary e a sua... E os seus Burns de bonecos... Gary e os seus Burns demoníacos... Sempre ali... Pá... 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 Sempre no Burn... Gary do Burn... Ele é o Gary do Burn... Ele é o Gary do Burn... Não existe outro nome para ele... Bem... Vamos então fazer aqui... Hum... Temos aqui um monte de trem... Eu tenho que tentar agora sim... Eu vou tentar fazer isto tudo... Com a maior das velocidades possíveis... Nível 10... Nível 10... E eu ainda assim... Eu ainda assim preciso de... De... Eu tenho que ir aqui... A nossa MVP... Ou o nosso MVP... Eu acho... É... Vai ser o MVP... Todas as... As vezes que tiver... No... No Battle... Este... Este... Este Pony... Lá está... Até nível 40... Vai ser duro... Mas... É incrível... É incrível... E lá está... Eu pensava que nós não íamos... Arranjar um Pokémon de fogo... Tão cedo... Isto foi mesmo... Tipo... Maravilhoso... Caidinho do céu... Este... Este Pony... Caidinho... Do céu... Então... Não posso... Não posso queixar... Definitivamente... Ainda por cima... Adamant... 31... E vou no ataque... Damn... Damn... Está a pedir... Flame Chargers... Allround... Metapod... Isto... Eu vou... Vou... Sweepar aqui agora... Hum... Porque... Treinar a carpa... Yeah... É preciso um bocadinho de paciência... Para evoluir a carpa... Só... Só isso... Só isso... É preciso um bocadinho de paciência... Então... O pan dos outros... Hum... O jogo bloqueou... Oh não... Oh não... Oh não... Nooo... Ok... Pelos vistos... Estou de... De volta... E isto... De repente... Tipo... Bloqueou... Tive que sair da... Quando fiz logout... Depois... Deve... Aqui... A nossa... A nossa... O nosso planeta subiu para nível 19... Eu as vezes não entendo... Este jogo... Tipo... Deu uma bugada... Deu aqui uma brecada... Deu... Uma brecada fofa... Deu... Mas... Well... Vamos... Continuar... E... Procedir... As nossas... Aventuras... Temos aqui... Mais um Pokémon... Um... Para levar a Ponyta... A Ponyta... Que já é tipo... O nosso... Pokémon... Em maior nível... Eu posso... Também ir ao... Nightingale... Só que isto... O Bellsprout vai dar... EV... Ou EV... De ataque... Eu vou à Ponyta... Simplesmente... Eu não vou... Eu não vou conseguir... Utilizar a Ponyta... Ou Ponyta... No... No próximo... O Odish... O Odish aumenta... Special Attack... Já... Já estamos aqui... Já... Já estamos aqui... Já... Já estamos aqui... Não... E... Como eu estava a dizer... Eu não vou poder utilizar... O Ponyta... O Odish... Aqui... No próximo ginásio... Porque é um ginásio de água... Ou seja... Não vai ser a coisa mais fácil... Ah... Então... Por que não aproveitar agora? Por que não aproveitar agora? É um carinho de experiência... Nós precisamos de porta-mãos... Para enfrentar o próximo ginásio... Eu sei... Ah... Mas... É só agora... Ele vai até nível 20... E depois... Se for preciso... Não utilize mais... Ah... Fazer aqui uns plantes... Ah... É God... Ah... Ah... God... 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 154... Está quase... Está quase em nível 20... Vamos tentar usar os outros pokémons... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Número 3... Não vai ser fácil... Eu continuo aqui... Pelo menos a carpa vai à frente... Carpa... Eggens... Eggens... Eu vou... Utilizar o Centro... Para isto eu consigo utilizar bem o Centro... Um Intimidate... Bem... Seria uma pena se eu trocasse o Pokémon aqui para o nosso Scratchy... Não é? Seria uma pena... Tiro-o é esse... E vai meter o Centro dele... Ok... Magnitude... 8... Oh... Magnitude... 4... Ei... Já não andamos aqui a manipulir... Mas... Ei... Agora dou Criticalite... Um 7 Criticalite... É mais forte que um 8... Ok... E vamos a... E... Oh... Agora dá o Intimidate... Eu... Eu... Super Efective... 7... Ok... E... Poste... E... Poste... E assim... Também o nosso Scratchy está em nível 19... Oh... Estamos a ganhar níveis... Estamos a ganhar níveis... Ah... Ajudar a treinar a carpa... Tá tudo... Tá tudo a ir... Tá tudo a ir... A frente... Nós gostamos disto... Nasso Rally... Nidoran... Nidoran... Isto... Eu para isto posso usar... Woot Woot... Eu para isto posso usar... Woot Woot... Woot Woot... E é isso que eu vou fazer... Nightingale... 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 Iiii... Tirou o nível... É o outro nível... Nível 16... Man... Ok... Confusion... Double... Hum... Não dá assim... Muito grande... Felizmente... Mas o Confusion... Também não... Não é... Two Shots... Fica ali tipo... Uma coisinha de nada... De vida... Test Lash... Um... Q... Isto... Chega para subir de nível... Chega para subir de nível... Não... Outro... 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 Facamão é nível 19... Tudo nível 19... Está tudo à frente do nosso... Do nosso... Do nosso inicial... Nosso inicial é o que está em 18... 19... 19... O Bellsprout... O Bell... O Bellsprout... E o Ivysaur... São os que estão em menor nível... Tirando a carpa... Como é... O Bellsprout... E o Ivysaur... Que são os Pokémon que eu vou precisar de utilizar... No próximo ginásio... São aqueles que estão em menor nível... Digam que eu não gosto de um desafio... DEM... 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 Vamos tentar usar o WIFY também... MENTRE... E... MENTRE... E... もし... Né... Erre... De ataque... O HP de ataque... Hum... Mas eu vamos... Utilir... Vou usar a... O Bellsprout... Hã... Usar o Bellsprout... O Bellsprout passa bem... Ou a HP de ataque... Seismic... Seismic Toss Seismic Toss Seismic Toss é daqueles ataques que dá sempre um dano fixo Tipo o Nightshade dos Ghost Types e assim Problemático Problemático Goddamn Goddamn Ok Não vamos perder pokémons Hoje Especialmente o Iphysor que eu vou definitivamente Precisar para enfrentar a Misty Vamos só Chegar aqui Último treinador Agora Recebimos um Nugueto Um Nugueto E eu não quero saber do Nugueto Porque eu quero saber de te rederrotar facilmente Aqui uma boa categoria O Zubat Conto ao Zubat Eu posso usar o Senju E mandarei um Rollout Peladão Rollout Peladão Certo Também posso subir em Alco Ou utilizar o Woodboot E in the pack Ok Não é main pack Rollout Ok Se não falhar é fácil Ok Não interessa qual seja o segundo pokémon da Léon Basta não falhar o Rollout E mesmo se falharmos o Rollout Pronto Não mudamos o Mike McQueen Mas o Rollout deve matar Oh não O Intimido E de esquece-me sempre Assim De sobreviver Mas não falhemos Rollouts Aqui Tudo bem Tudo fica bem No fim Tudo fica bem No fim Ótimo 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 Tá certo Não quero saber TEM Beat Up Isto É uma Rollout Nova Tecnicamente É a Rollout 24 Ou tem aqui Um Treinador Esqueci-me Completamente Disto Esqueci-me Completamente Disto Tem um Reparto Tem um Reparto Vou usar O Life E Soar Bellsprout Bellsprout Tem nível 18 Tem nível 28 Estar Bellsprout Quick Attack Não Bite Bite Dance Outspeed Assim Porta Direita Tô em calma Quick Attack Agora sim Quick Attack Cheezy Cheezy Quick Attack Cheezy Quick Attack Dece Vem Tει Tει Vem Tει Tει Eu Tει Tει Que Tει Tει O que? Tει 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 Não, 8. Chega e sobra. Chega e sobra. Nível 19. Scratch e também ganhei um bocadinho de experiência. Está bom e não está mal. O meu Sleep Powder está fraco, mas... E Bellsgrove nível 13. Bastante gostoso. Nível 13. Vai dar uma experiência interessante. Se viermos para aqui com a Aponita. Treinar. Muitas Bellsprouts para treinar Aponita. Interessante. Não vou fazer isto agora. Eu agora só quero algum Pokémon que ainda não tenha. Não tenho PJ definitivamente. Não tenho PJ definitivamente. Incrível. Como é que eu não tenho um PJ nesta fase todo o jogo? Eu sei. Oh não. Mas façam de ataques. Não façam de ataques. Não façam de ataques. Não façam de ataques. Não. Começar a falhar de ataques. Não é? Mas é que eu não tenho muito para bater nele. Não tenho muito para bater nele. Quanto muito posso vir aqui e dar um outro vergonha de servir de Send Attack. Este bicho está só a dar Send Attack, mas não faz mais nada. Não faz mais nada. Eu não quero, não quero fazer Ataques. Vai lá, PJ, ataca-me. Dust, obrigado. Dá-me 10 de deno, certo. Send Attack. Bem, eu espero que este PG não seja idiota e seguramente fique na bola. Saiu a primeira. Vai dar certo. Mirror Move! Posso dar tackle? Mirror Move, tackle. Vai lá, estás no tamanho agora. Este PG está seguramente a ser idiota. Chegando ao vermelho é normal ficarem mais... Impis! Menos Special. E vês? Ah, nem vou... Nem vou olhar duas vezes. Nem vou olhar duas vezes. Eu vou simplesmente lá ao fundo. Vou ao Poké Center. Porque ainda temos muitos treinadores para enfrentar aqui nesta... Nesta areazinha em cima. E ainda vai ser uma jornada e meia. Agora, nós ainda podemos... Eu posso andar com... Ok. Eu ia dizer-se. Podia andar com o mapa aberto. Aqui em cima já é uma route diferente, certo? Aqui nesta... Nesta... Nesta Zerba. Já não é route... Já é route 25, certo? Tecnicamente, se isto fosse um Nuzloc... Podíamos também... Ou podemos apanhar também um... Pokémon aqui. Algo diferente? Isto é... A zona das Bellsbrows. A zona das Bellsbrows. Vai ser excelente para treinar. Tudo a dar em vez de... Ou é vez de ataque... Para a Carpa. Lindo. E para a Bonita. Lindo. Oh... 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 E se eu transmito... Idiota. Idiota. Agora vou apanhar um Abra. Agora vou apanhar um Abra. Agora vou apanhar um Abra. Vou dar Sleep Powder. Basta acertar. Agora eu tenho quase a certeza, se eu atacar... Se eu atacar, se eu atacar ele morre, eu tenho praticamente a certeza de que se eu atacar ele morre. Deixa-me ter um abraço, acho agora. É só pedir. É, ainda bem que isto não é um Nuzlocke, vocês não viram. Isto foi a primeira tentativa Serious Nature. Tem Synchronize. Tem Synchronize, é bom, mas tem Serious Nature que é neutro. God damn it. Mas, se bem que... Apanhar, lá está, eu acho que é uma das coisas que vende bem, é apanhar abras com Synchronize. Convém ter, tipo, este abra, se tivesse uma natureza de jeito, já dava para ver. E fazer aí uns bons trocos. Mas, bem... Synchronize com Serious Nature. É a minha sorte. É a minha opinião que eu tenho a dizer. Ok. Geotute. Geotute. Pokémons que... Serve para luparmos o nosso... Jefer? O nosso Live Sword. Não é vez de defesa, mas... Ou seja... Strength. Ele tem... Ele tem... What? Ih, falhei. Claro... Claro que falhei. Um Pokémon em nível 15 já me tirou metade da vida. E tudo que tem Sturdy vai me conseguir atacar uma Ultima. Oh, meu Deus! 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 Eu falhei um Hazard Leaf. E agora estou aqui quase, quase a morrer. Eu falhei um Hazard Leaf. Um! Eu não vou receber dinheiro de verme é aonguição de destruída. Dois vezes a blanket tem um woop sem o som de um remove uma arma de luz. Não se pode ter perdido este Utwut é tão bosta, tão bosta. Este Utwut é tão bosta que não me consegue dar one shot ou one shot. E agora não vou poder usar um dos pokémons que eu tipo... Bom, eu espero que o resto das batalhas sejam fáceis porque eventualmente... Nós temos aqui, vocês veem aqui, eu tenho vários pokémons. Se calhar, tenho aqui um Zubat. Eu não preciso de outro Poison porque tenho o Bellsprout e o Ivizor. Mas é outro Voador, é um Voador com Wing Attack. Mas não tem propriamente IVs assim de jeito. Tem 25 de ataque, só tem um Speed. Tenho aqui um Mankey. Tem aqui um Nidoramash. To be fair, ele é gentle. Mas ele tem bons EVs quase. Ou IVs all around. Vale o que vale. Isto aqui não. Isto aqui Trash. Uma Widow Modest. Um Pikachu Adamant. Mas que em termos de IVs meh. Isto é meh. Isto é meh. Bem, este Abra. Tem 30 e... Este Abra, tirando aquele 8 na defesa. A questão é que ele é outro Pokémon super difícil de treinar. É tipo, é a única particularidade. Aqui o Odish. Ah, é outro Pokémon Poison. Not gonna lie. Not gonna lie. É pena ser... É pena... É pena ser serious. E só ter teleporte. Isto é outra carpa. Isto é tipo outra carpa para treinar. Por isso... Eu vou... Só pelo bem do Run. Eu vou meter aqui o Spinarak. Se o Spinarak depois morrer. Morreu. O Wood Wood não pode ser utilizado. Fica ali. O Spinarak está aqui só como um Pokémon para dar sexo. Se for preciso. Não. Aquela... 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 Aquela Abra não é mau. Até em vez... Bastava ter uma Nature decente. Hum... Vamos ver. O que é que nós conseguimos fazer aqui. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete treinadores pela frente. Não está choveu. Não está choveu. Não está choveu. O Spiro... O Spiro é fácil. Eu consigo ir ao Scratchy. O Sandthru... Consegue mandar um Rollout. Um ou dois. Oi! O Hydro! E veio dar um Ratata. Eu vou dar... Eu vou dar Rollout. Para ficar forte o suficiente para dar 1-shot no Spiro. Se é consigo. Este Ratata está a atacar as vezes todas. Uh! Serviu! Ok. Só preciso de acertar mais um. Bora lá. O que é que eu consigo? O Sandthru... Rollout. Yeah! Meu garoto! Yeah! Minha garota! Minha garota! Minha garota! Assim? Assim fica fácil. Assim fica fácil. Assim fica fácil. Assim fica fácil. Hum... Estou tentado. Estou tentado. Estou tentado a treinar aquele Abra. Não sei porquê. Peço a alguém para evoluir o que depois de 1 hora. Kazam! Põe-me lá. Põe-me lá. Vimos aqui... Um One S. Eu aqui posso trocar para a Bellsprout. Um One S. 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 Estes Pokémon têm... E claro paralisou. Claro. Um One S. Eu estou a sofrer por o Opal X. E está paralisado. Claro. O que é que não havia de estar? Optum. Yup. Deixa-me adivinhar. Vou estar paralisado outra vez. Não. Obrigado. E não chega para matar. Não chega para... Eu não acredito nestes. Andei eu aqui a treinar Pokémons. Para... Para derrotar a Misty. E eu nem estes terminadores não consigo derrotar. Esta Bellsprout agora fraquejou tudo o que tinha a fraquejar. Agora é que eu tenho a certeza. Agora é que eu tenho a certeza. Quer dizer... Eu... Vou com um Mavisor e tipo um Gyarados. Enfrentar a Misty. Vou com um Mavisor e com um Gyarados enfrentar a Misty. Os meus botões não estão a ficar tão tolos não. Estão completamente tolos. Este Slowpoke vai ter Canfield. Certo? Ele mata-me qualquer coisa. Que é certo? Ele fica confuso. Ele fica... Ele fica confuso. Ele fica... Eu tenho que ir aqui à Marlise, a Marlise vai ter que acabar o trabalho. Claro que não, muito confiou-se. Foda, não dá daninho, não dá daninho, Zé. Não dá daninho, Zé. Oh my god, oh my god. Eu não estou a partir de nada disto, não estou a partir de nada disto. Vou mandar um T-Leap. Se ele mandar um Water Gun, um gajo aceita. Water Gun, exatamente. É paralisar, é os Confusions, é falhar ataques. É que tipo... Estas batalhas já são reunidas o suficiente para eu... Lá está, eu já estou a começar a perder para o X. Eu estou a começar... É Burns, é Paras, é Confusions. Meu Deus. Ai, eu vou ter que ir sem a Bellsprout e enfrentar a Misty. Ai que dor, ai que dor, ai que dor, ai que dor. Ai que dor, Bellsprout. Tu também vá dia do caraças. Vá dia, vá dia, vá dia, vá dia, vá dia. Eu vou meter o PJ aqui no Squad só pelo simplenar. Se eu precisar de dar seco a alguma coisa. De não perder algum Pokémon. Não estou a gostar, não estou a gostar. Está a começar a falhar muita coisa. Está a começar a falhar muita coisa. Estou a fazer muitas viagens ao centro. Ao Poké Center. E... Não estou a curtir. Este já está. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Se eu conseguir ir contra a Misty, dar um Growth e sweepar com a Razer Se喜欢. Exatamente isso que eu vou fazer. Aqui... Eu perdi o meu Pokémon com Confusion. Vou ao Scratchy. Porque o Scratchy tem... Bungos e a Magnitude. Vejo que é o nome de Poison. Tudo bem. Withdraw. Lidora. Tem outro Lidora. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Critical X. Magnitude 4. Oh meu, isto é mesmo a pedir para a antiga barreira. Não é? Não consegues fazer um bocadinho melhor? Um bocadinho? Um bocadinho? 5. Chega para matar. Poxa. Puxa vida. Puxa vida. Puxa vida. Magnitude. 7. Isso chega perfeitamente. Isso chega perfeitamente. Puxa vida. Oh meu Deus. Dig? Eu não quero dig. Eu não quero dig. Lamento. Não quero. Dig é trash. Dig é trash. Oh meu Deus. Eu vou precisar tanto. Eu tenho um Hard Candy. Eu acho que entretanto vou ter que dar o Hard Candy. Assim que a carta chegar ao nível 19. Isto é ótimo para treinar por aqui. Quais você sabe? Espero que este bicho não faça nada estúpido. Puxa vida. Objeto. Por favor. Adapta. Strength. Magnitude. Tone. Seis. Puxa vida. Puxa vida. Puxa vida. Puxa vida. Obrigado. 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 Eu preciso do nível. Eu preciso da experiência. Uuuuh. Nervis. Um. 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 Agora basta. Com um Growth em cima, não tem porquê. Nível 20. Seed Bomb. Seed Bomb é capaz de ser 80 de poder. Isto é definitivamente melhor que o Resident Evil. Eu não sei porque é que eu estou a ficar com um Echo aqui, mas eu vou tirar o Resident Evil. Pela variedade, até que a Legends dá jeito. Não me perguntei. Eu preferi ter outro ataque, acho. Geodudy. Geodudy. Seed Bomb. Nesta parte. Poderá passar por que eu sou um pouco de novo. Meu Deus. Serio? Vou ao PJ. E vou dar um Quick Attack. É isto. Tens Quick Attack, certo? Eu nem queria utilizar o Proudy. Mas já que me estou a ver nesta posição. Já que me estou a ver nesta posição. Outro Geodude. Outro Geodude. Outro Geodude. Também tem o Fall Out. Seed Bomb. Não há super... Não há super... sou capaz de demorar um bocadinho mais mas eu vou a qualquer certo nem vou gastar as minhas pressões nem nada porque dinheiro é crass por isso fiquem aqui comigo nós vamos ficar aqui até ao fim das batalhas claramente e cheira-me que não vamos fazer a batalha de ginásio hoje vai acontecer tal e qual como tipo a primeira sessão deixamos a batalha de ginásio para o início e aí eu vou ter que dar mais um nivelzinho ao Ivy só eu queria que a evolução da magic card fosse on screen mas este jogo não está a deixar este jogo não está a deixar nós já poderíamos estar fora daqui mas o burn do Charmeleon do Gary a Paralysis do da Kalonix com Dragon Breath e tirarmos a Bellsprout incrível e há muita coisa aqui a acontecer que eu não estou a gostar não estou definitivamente a gostar eu aqui vou o que é que eu vou dar faz sentido nesta altura dar níveis ao rejetor a experiência ao rejetor porque eu vou precisar de usar o Ivy para enfrentar a mistura é só por isto é só por isto intimidate claro 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 vamos dar growth vai dar bites vou dar outro growth e vou expetar o tackle e ver o que é que é fora ele vai rio objetos é só tipo as coisas as coisas enfim o mesmo Ay o Pac 4 que 6 aqui 5 X 2 25 15 5 6 Temos mais uma. Duas batalhas. Temos um Senchu. Senchu dá perfeitamente para utilizar a Iven Sword. Dá perfeitamente para usar a Iven Sword. Ele vai fazer Fury Swipes ou Magneto. Preciso é bom. Seat. Feen de Iven Sword. Dá uma shot, táinque. Tãoqueu, táinqueu. Tãoqueu. Não dá uma Adiante? Não dá uma Adiante. Tá com? Não dá nenhuma Adiante. A última batalha sou capaz de não conseguir utilizar então o IVsaurus. Também vá, só preciso dar um nivelezinho à Iakins. Ah, Iakins há a Pony então. Eu não sei. Sim, cara. Ah, interessante. Bem, eu tinha dito que ia usar a Pony, e parece muito curioso. Eu não sei o que é o que é o que é o que é o Mega Brain. Bem, deixe-me dizer. Deixe-me dizer, meu amigo. Ninguém quer saber. Um flash! bra14 com a explosão estou acabando. Ele está iniciando Monty Pub. Mas você conseguir está em celular talvez. Ah... Eu não vou precisar ... Isto provavelmente no dia da Amanha antes de gravar asseão. Faço o trylar desse Traitores. E já será uma experiência com isso de engraçado. Eu entendo que não tem a equipa toda, tipo nível 1, mas já vai servir. Nível 20 para o planeta Agility? Eu estou desculpando, mas não. Eu estou desculpando, mas não. Stomp? Stomp? Stomp é um bom ataque, mas eu prefiro ter quick ataque. Prefiro ter quick ataque nesta fase. Simplesmente vou dar flame charge e tirar este poder daqui. Ok. Easy. 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 Set and done. Ok. Podemos ir falar aqui com o amigo. Nananananananana. Bem, foi qualquer coisa. Chegámos aqui a casa do Bill. Mas esta caminhada entre estes treinadores foi qualquer coisa. Gostava que tivesse sido um pouco mais fácil. Sim. Mas... Ei. Nós continuamos. Nós continuamos. E... Eu tenho quase a certeza que isto não são treinadores. Isto não são treinadores. Ok. Vamos poder fazer simplesmente o caminho até aqui... Até aqui abaixo. E... Pessoal. Isto foi a parte de hoje. Infelizmente... O Wood Wood e... A Wood Wood e El Sprout foram casualidades. Este jogo está a começar a querer levar as coisas demasiado a sério. É... É um facto. Mas... Offscreen. Farei um pouquinho, pouquinho de nada de grind. E... Wait. Eu... Benito. Eu não quero. Deixa-me sair. E... É isso aí. Espero que tenham desfrutado. Eu não sei o que é que ele... Ok. Espera aí. Deixa fazer. Vamos fazer aqui. Eu sei. Accept. O que é que... Ele está a fazer? Uma Nidorina. Por que é que... Ele me quer trocar uma Nidorina? Bem, pessoal. Eu não sei. Eu não preciso desta Nidorina. Espero que tenham desfrutado, como eu estava a dizer. Vemo-nos na próxima sessão. Onde vamos enfrentar a Misty. E espero eu que corra melhor do que algumas das batalhas de hoje. Fiquem bem e... Fomos. Tchau.